Amigos do Portal J724 Horas, boa tarde! Gente, em primeiro lugar eu quero agradecer a todas as pessoas que notaram a nossa ausência na manhã de hoje durante a prisão feita pela Polícia Civil. Você que nos acompanha no dia a dia sabe que a gente está passando por um momento de dificuldade com uma pessoa da família, com uma questão de saúde. E no momento a gente pediu a nossa unidade móvel para vir aqui, mas ele também teve um imprevisto, que é o nosso amigo Felipe. Está a essa altura em Teresina, buscando novos horizontes profissionais. E no momento também eu estava sem o transporte, enfim, problemas que não convém relatar. Só quero agradecer a quem percebeu a nossa ausência e fazer explicação mesmo que rápida. Nós estamos aqui na delegacia, estamos aqui com o delegado Bruno, porque a operação de hoje de manhã resultou em recuperação de objetos até em outros municípios. Delegado Bruno, boa tarde, quais são as novidades dessa operação que começou na manhã de hoje? Boa tarde, Temísticos, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa foi uma operação que foi construída pela equipe de investigação aqui da delegacia de Floriana, em que a gente pode estar verificando aí que uma pessoa que era para trazer segurança para as residências da cidade, na verdade repassava informações privilegiadas para malfeitores, para arrombadores. Então conseguimos identificar alguns desses arrombadores e a partir daí conseguimos fazer um serviço de recuperação de objetos. E aí nós conseguimos demonstrar a ligação que existia entre o arrombador e entre os receptadores. A gente verificou que tinha um canal de comunicação intenso, contínuo, entre o arrombador e entre os receptadores que foram presos hoje. A gente percebe que existe uma verdadeira vazão de objetos que são subtraídos aqui na cidade de Floriana e que muitas vezes tomam como destino cidades fora, né? Como por exemplo hoje em Antônio Almeida, que a nossa equipe esteve lá, retornou lá no final da tarde, onde a gente pode estar trazendo aí televisões que a gente conseguiu identificar como sendo roubadas aqui na cidade de Floriana. Você vê, são várias televisões. E aí assim, dessa forma a gente está tirando de circulação essa verdadeira associação criminosa que já vinha agindo aqui, a gente conseguiu identificar desde o ano passado diversos produtos que eram levados e comercializados por ele e a gente espera que com isso está trazendo um pouco mais de tranquilidade, está podendo aí restituir boa parte desses objetos ao cidadão de bem daqui e a gente vai continuar correndo atrás tentando descobrir que destino tomaram outros objetos que a gente ainda não conseguiu recuperar. Então, Lhado, eu vou fazer outras perguntas mostrando aqui o apurado, digamos assim. Há quanto tempo aproximadamente vinha sendo feita essa investigação e há quanto tempo essa prática delituosa também estava sendo feita aqui? Esse grupo, ele já vinha sendo observado por nós desde o início do ano, tendo em vista alguns mandatos de buscas pontuais que nós cumprimos. E aí quando a gente começou a interligar o ponto entre o objeto recuperado e a pessoa que estava com ele, a gente conseguiu montar aí uma parte desse quebra-cabeça e aí hoje a gente está aí e a gente conseguiu estar operacionalizando o cumprimento desses mandatos de busca e está recuperando essa quantidade bem razoa de objetos que foram levados aqui da cidade de Florian e está retornando às mãos do legítimo proprietário. As declarações das pessoas ouvidas confirmam o trabalho da polícia ou ainda existe negativo por parte de Agô e de quem? Não, não, não existe. Naturalmente eles não assumem tudo, mas boa parte do que a gente conseguiu demonstrar formalizado através de documentos, aí eles pegam e assumem. Tanto que existem aqui televisões que eram comercializadas na cidade de Floriana e que um dos receptadores, para dar um aspecto de legalidade nessas televisões, ele fazia o design através de um layout falso de notas fiscais de empresas conhecidas, até de caráter nacional e aí ele repassava essa nota fiscal falsificada por ele para pretensos compradores e ele oferecia esses produtos a preço de mercado exatamente para não levantar suspeito, mas aí a partir de um trabalho de investigação, a partir de uma análise dessas notas fiscais falsas produzidas, é que foi possível a gente pegar, estar identificando e estar fazendo a restrição dos objetos. De acordo com o que prevê a lei, quais os destinos das pessoas que estão detidas? Eles se encontram presos, todos foram autuados em flagrante, encontrando diversos objetos levados aí de residência e a gente está enquadrando eles também na associação criminosa. Aí eles autuados em flagrante, o judiciário vai definir o destino deles, se de fato vão permanecer presos preventivamente ou se vão responder a verdade. Então daqui por diante, tudo na mão do poder judiciário em relação ao que vai acontecer, né? A gente vai tentar juntar a maior quantidade possível de elementos exatamente para que a gente torne possível e o poder judiciário está deixando eles aí com a sua liberdade privada. Bom, quem está em casa com certeza está curioso em saber que monte de coisa é essa. Nós temos aqui, aqui é uma réplica, né? É, na verdade não é uma réplica, na verdade aqui é uma arma airsoft, né? Em que ela utiliza aqui um tubozinho de gás que ela solta munição de fato aqui, mas não é uma arma de verdade, né? Na verdade, o que é que se faz? Essa ponta dela, ela é até laranja e ele pintou. Naturalmente, isso daqui é uma arma que deve ser utilizada por malfeitores que realizam assaltos na cidade e quando ele pinta aqui, é exatamente para que a vítima no momento do assalto pense se tratar de uma arma de verdade. Ok, então essa outra talvez mesmo objetivo? Não, essa daqui já é diferente. Essa daqui às vezes é uma arma que ele já utiliza mais, muitas vezes na zona rural, né? É uma arma de pressão, ele não tem nota fiscal, a gente já está procurando o boletim de ocorrência dela porque a gente acredita que essa arma foi tomada aqui de alguma residência na cidade. E esses telefones celulares, já apareceu em algum proprietário? São telefones que foram apreendidos hoje na operação, a gente está verificando aqui a procedência deles, então logo a gente identifica aí a propriedade, a gente está restrito também. Já apareceu, já foi identificado algum proprietário de objeto encarado ou ainda está no início? Já, já, já identificamos vários, a gente pode até inclusive mostrar aqui. Isso aqui tudo são pessoas que já foram identificadas, isso aqui tudo são boletim de ocorrência registrado aqui na delegacia de Florian, onde cada boletim de ocorrência desse aqui corresponde a alguns desses objetos aqui e aí está com o respectivo nome da vítima, que a gente vai estar entrando em contato para fazer a restituição dos objetos. Delegado, pelo que foi apurado, as vítimas devem procurar a delegacia, digamos assim, quem foi vítima de um fogo, de um furto há um ano, deve vir? Ou seja, tem a possibilidade de ser... É interessante vir, é interessante vir. É necessário apenas a gente esclarecer que se a pessoa tiver registrado o boletim de ocorrência, vai facilitar a busca por esses objetos aqui, né? Caso não tenha registrado o boletim de ocorrência, procure alguma documentação que comprove a propriedade desse objeto. E aí nos procure, a gente hoje e amanhã vai estar aí concluindo a catalogação de todos os objetos para que a gente possa estar identificando e restituindo. É uma prova, delegado, que as pessoas que são vítimas e preferem não registrar o boletim estão prestando um desserviço para a segurança pública e colaborando com as pessoas que praticam mal, já que dificulta o trabalho da polícia. É, na verdade, dificulta até a própria restituição do objeto para a pessoa. Verifique que muitas vezes o destino desses objetos são locais como boca de fumo e como demais locais aí, ermos na cidade. Então, quando o objeto já tem o registro do boletim de ocorrência, a nossa equipe, às vezes, quando vai cumprir uma data de busca nesses ambientes, durante uma data a gente já identifica esse objeto. Muitas vezes, quando o proprietário não registra o boletim de ocorrência, nós entrando nesses ambientes, a gente faz a consulta e o objeto não aparece em restrição. E aí, muitas vezes, o objeto que se fosse identificado naquele momento como ilícito, a gente faria a restituição proprietária e acaba passando batido por uma vistoria policial. Agora sim, delegado, a gente conclui. Duas pessoas detidas, todos eles têm algum registro de passagem pela polícia? Dois deles têm, a outra não. Pronto, são três homens? Não, são dois homens e uma mulher. E uma mulher, três pessoas no total. Delegado, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho e sucesso nas próximas missões. Tá, jovem, obrigado. Ok, começamos aí com o delegado Bruno Solino, que apresentou o resultado desse trabalho na manhã de hoje. A gente finaliza agradecendo a cada um de vocês que percebeu a nossa ausência. Significa que, nos momentos mais importantes das ações policiais, o JC está presente. Muito obrigado a você que mandou mensagem perguntando por que a gente não estava aqui e agora estamos. Bom, o Daniel quer saber quais os modelos das TVs, né? Apesar de a gente ter esse errado, Daniel, mas vamos saber aqui o delegado do modelo. Aqui nós temos LG, essa aqui de 50 polegadas, nós temos aqui um Samsung de 65, nós temos aqui um LG de 32, nós temos aqui uma TCL de 32, nós temos ali uma Samsung de 40, nós temos um LG de 50, nós temos um monitor LG e nós temos uma SEMP Toshiba de 43. Pronto, Daniel, respondida a sua pergunta, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Agora sim, vamos deixar o delegado trabalhar, né? Muito obrigado, a sessão encerra aqui, peraí menino. Gente, tá aí, missão do JC foi cumprida, houve essa demora porque a gente tá aí descascando os abacaxis na esfera particular de saúde, né? Vocês compreendem o nosso trabalho e sabem da nossa boa vontade. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal de Atacê 24 horas com você.